Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o viento. Me fale de tudo menos de Machado de Assis. Que frase mais linda, hein? Que Machado é o queridinho das letras brasileiras. Ninguém entra no salão nobre das letras brasileiras se não ajoelhar diante da estátua de Machado de Assis. O bom mocismo dentro da universidade e fora dela deve muitas de ser rebolado ao Machado de Assis. Ninguém é civilizado se não a elogiar Machado de Assis. E em particular aquilo que é moderno no Machado de Assis. Todo mundo que é casado com o moderno gosta do Machado de Assis. E todo mundo que gosta do Machado de Assis faz suas orações no altar da modernidade. Como o Rampinelli mencionou, esse projeto, né, que é um projeto que continua aberto a todos, o Crítica à Razão Acadêmica. Nós já estamos preparando o terceiro tomo. Além dessa indignação do Rampinelli com o livro laudatório, organizado aqui pela Roselaine Neckel, na gestão do Prata, de triste memória, Esse livro e esse projeto, que nós vamos soltar agora aqui em breve, provavelmente no começo do ano que vem, o terceiro tomo, ele nasce também porque uma das características essenciais da universidade brasileira é a ausência de crítica sobre a universidade. E essa ausência de crítica tem uma íntima relação, um contraste absoluto com um pouco tempo atrás. Se vocês conversarem com alguém que entrou na universidade no século passado, quer dizer, de 80, nos anos 90, vai observar que o que dominava a cena universitária era a crítica à instituição. Essa crítica à instituição tinha, naturalmente, um lastro de natureza liberal. Era uma forma, no primeiro momento, de atacar a ditadura militar, até 1985. E depois, uma forma de fazer uma crítica a uma universidade que saía miserável em termos econômicos e muito pobre intelectualmente no período da chamada democratização. Então, se alguém entrasse na universidade vocês que estão aqui, alunos entrando na universidade, chegaram aqui nos anos 2000, o primeiro objeto de crítica era a própria universidade. E se vocês observarem agora, verão que existe uma absoluta falta de textos de reflexão crítica sobre a universidade. um contraste absoluto. E esse contraste é ainda mais gritante no momento em que a universidade é mais miserável. E eu vou explicar por que esse adjetivo miserável, que os professores, especialmente, são muito cautelosos em usar. São muito zelosos do seu trabalho e confundem o seu trabalho com o que é a instituição. E não guardam relação. Então, esse projeto é necessário porque tem que se instituir a crítica à universidade brasileira tal como ela está hoje. Essa mesma universidade, que mesmo lá no centro de comunicação e expressão, subalterniza um escritor como Lima Barreto. Mas, tal como lá no CCR se subalterniza Lima Barreto, aqui no CFH se subalterniza, ou se literalmente se esquece, um filósofo como Álvaro Vieira Pinto, um sociólogo como Alberto Guerreiro Ramos, ou como Rui Mauro Marília, poderia citar aqui uma lista interminável de grandes intelectuais brasileiros. de tal maneira que a função primeira da universidade brasileira é ocultar o talento, a imaginação e os grandes da nossa universidade. Indiscutivelmente afirmo isso categoricamente. Se vocês chegarem lá no centro tecnológico e pedirem quem foi César Lattes, que dá o nome ao currículo Lattes, criado lá na engenharia de produção, a absoluta maioria não sabe. Não sabe, por exemplo, que César Lattes não estava nutrido pela covardia, que é a característica essencial dos professores universitários hoje. César Lattes que enfrentou os militares lá na Unicamp, essa outra universidade, boa moça, enfrentando os militares no mano a mano, nas reuniões, jogando um cinzeiro na cabeça de um general. Então, Lattes não era esse sujeito dócil, um sujeito que arriscou aquilo que ele podia arriscar. Se a gente quiser enfrentar essa educação tal como temos, temos que tocar aqueles pontos que são essenciais. E, portanto, recuperar a primazia da crítica, não sobre os outros, mas sobre essa própria instituição. e como o meu tema é academicismo e alienação na universidade, nós temos que começar, teria que nascer, na verdade, o contrário, o academicismo como a forma de alienação dominante dentro da universidade. E nós temos que discutir, então, o que é o academicismo e quem é o acadêmico, essa figura miserável que domina entre nós. Parece um absurdo falar em alienação naquilo que a gente supõe seja a casa do saber e do conhecimento. Se estamos na casa do saber e do conhecimento, como falar em alienação? A primeira observação de qualquer um é dizer, na universidade tem tudo, menos alienado. Inclusive, a forma com que a população observa a universidade é que a universidade é quase uma casa de subversivos. Observem aí por fora, as pessoas dizem, a universidade supõe, o senso comum supõe, que a universidade é uma espécie de vanguarda política. E numa metáfora, nós seríamos a disputa entre a Lebre e a Tartaruga, nós seríamos naturalmente a Lebre e a universidade e a Tartaruga. E eu suponho exatamente o oposto. A sociedade é que anda mais rápido e quando bem nos vai, a notícia chega aqui de que algo mudou lá fora. Portanto, é normal que o senso comum exclua a universidade como uma máquina de alienação. De maneira muito clara, eu posturo que as igrejas, os meios de comunicação especial, televisão, e as universidades, são os instrumentos por excelência de alienação do povo brasileiro. É claro que isso não quer dizer que na universidade não exista talento, que não exista capacidade científica, que não existe esforço em consequência para buscar de maneira acumulativa conhecimento sobre aspectos da realidade social. E que, portanto, essa pode ser uma casa da ciência, no sentido geral, abstrato, mas não uma casa de desalienação, que nas condições de um país periférico e subdesenvolvido, passa a ser mais importante do que são as universidades nos países metropolitanos. isso significa naturalmente que nós podemos ter contribuições ao desenvolvimento científico e tecnológico nas universidades e pode ser esse fato absolutamente verificável na área da biologia, da química, da matemática, sobretudo das ciências exatas, contribuições notáveis de cientistas brasileiros. Hoje mesmo vi um pequeno vídeo de Nicolelis, o neurocientista brasileiro, e ele tocava num ponto essencial do desenvolvimento científico e tecnológico. Não esse oportunista e sem autoridade e grito de cientistas brasileiros que inventaram essa medíocre marcha pela ciência, reclamando dos cortes orçamentários que o governo liberal e corrupto de Michel Temer, dando sequência aos cortes orçamentários já existentes no governo da presidente Dilma em ciência, tecnologia e educação de maneira radical, deixando as universidades, os centros de ensino, os centros de pesquisa, numa miséria. E essa gente que está gritando, fazendo audiências públicas na Assembleia Legislativa, que está gritando pelos manifestos que têm cortes de ciência, não tem autoridade alguma para reclamar do Estado recursos para a ciência e tecnologia. Depois eu vou mostrar o abismo que existe entre o que está acontecendo em ciência e tecnologia no Brasil, nos países em geral da América Latina, e o que acontece nos países metropolitanos. De tal maneira que se há talento, estou aqui reconhecendo de maneira mais do que evidente que existe um grande talento nas universidades brasileiras, esse talento está, via de regra, cativo de um processo grotesco de alienação política e controle e domínio da política científica. Essa sim, se a ciência claro, a ideia básica é que um cientista não pode ser um alienado. Quando a gente supõe um cientista não é um alienado, e nós chegamos à conclusão evidente, um cientista pode ser um baita de um alienado. Um alienado naquelas questões que são essenciais e, portanto, alguém completamente dominado pela ideologia, sem contato fundamental, sem saber as consequências daquilo que ele produz como ciência e as consequências psicossociais, políticas, sociais, em última instância, do seu fazer científico. Essa alienação científica decorre não do trabalho mesmo, mas, sobretudo, da política científica da qual ele está submetido. A política científica, portanto, pode ser uma política que, ao contrário do trabalho científico em si mesmo, não admite uma modalidade de esquerda ou direita. O trabalho científico em si mesmo, a busca na biologia, na matemática, na física, na química, não é nem direita nem esquerda, nós já sabemos a história, já deu demonstrações cabais, sobretudo, no que diz respeito ao famoso caso Lysenko na União Soviética, que não pode ter uma biologia proletária, como não pode ter uma matemática comunista, como não pode ter uma física burguesa. A física, a química, a matemática, a biologia são desenvolvimentos científicos. É diferente quando nós tratamos de política científica. A política científica, sim, tem uma relação direta com o conflito de classe, portanto, com a ideologia, e então é uma política científica de direita ou de esquerda. E eu quero dizer aqui no final o que é uma política de direita e o que é uma política de esquerda. O que é uma universidade de direita e o que é uma universidade de esquerda no sentido político de lutar contra ou enfrentar alguns dilemas da nossa sociedade. é claro que essa afirmação de uma ciência proletária que não existe é tão perigosa quanto afirmar também o oposto disso que é a distração burguesa a ideia de que a ciência pode ser neutra e não há neutralidade científica especialmente nós das ciências sociais das ciências humanas sabemos que todo conhecimento está a serviço de uma causa a despeito das intenções originárias e da natureza específica de um trabalho de um cientista. É claro a humanidade já experimentou isso de maneira muito categórica com o projeto Manhattan nos Estados Unidos o projeto que criou a bomba atômica com aquela quantidade de físicos notáveis que criaram a bomba atômica no contexto da segunda guerra mundial e de um conflito de classes em escala global submetido a uma razão de estado tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos os cientistas criaram aquilo com o entusiasmo de quem estava descobrindo a pólvora era muito mais do que a pólvora era a bomba atômica e depois saíram correndo atrás dos políticos no Congresso Nacional no General na sociedade civil estadunidense porque eles viram o uso militar da bomba atômica e da energia nuclear e entenderam de maneira trágica uma bomba sobre o Japão mostrou claramente que o desenvolvimento científico não é neutro e que um cientista no limite das suas possibilidades e também no horizonte das suas possibilidades ao estar desenvolvendo ciência tem que estar naturalmente ligado preso ao uso político dos seus inventos daí que o recurso à neutralidade da ciência ou popular eu não sabia não se aplica aqui diante de um claro e notório problema ou a consequência o uso político de uma tecnologia como foi o tema da bomba atômica e portanto o desenvolvimento científico e tecnológico não está acima das ideologias e não está acima do conflito de classes e em especial o debate sobre política científica e tecnológica é muito importante é claro que essas conquistas científicas e tecnológicas elas só podem ser entendidas a partir de relações sociais de produção de tal maneira que a energia atômica ou o desenvolvimento de tecnologia de informação ou qualquer aspecto da vida moderna em si mesmo não é uma tecnologia de caráter capitalista ainda que esteja sendo criado nos marcos do desenvolvimento capitalista não é possível pensar por exemplo a redução da jornada de trabalho aqui e agora tal como recomenda Marx no tomo 3 do Capital e Marx diz a redução da jornada de trabalho deve ocorrer ainda no interior do sistema capitalista e isso não é possível sem o desenvolvimento das forças produtivas e portanto sem o desenvolvimento da ciência da tecnologia agora esse desenvolvimento da ciência da tecnologia criado para extração de mais-valia ele pode ser usado e a redução da jornada de trabalho nos marcos do capitalismo já indica claramente para diminuir o sofrimento humano de uma jornada de 16 para uma jornada de 10 de 8 de 6 e num sistema que não respeitasse o lucro nem a propriedade privada nós poderíamos reduzir a jornada de trabalho para duas horas e já teríamos a capacidade produtiva para atender as demandas humanas de fome frio alimentação e não só as do corpo mas as da alma tranquilamente nesse mundo e poderíamos superar esse vale de lágrimas e não pensar que a vida da morte é aquela que vai nos dar um paraíso portanto é a partir de algo que o Waldir recordou aqui de Álvaro Vieira Pinto o conceito de ciência e tecnologia que devemos observar muito claramente como as relações de produção conferem um caráter burguês ou proletário ao uso da ciência e da tecnologia em si mesmo um computador nesse sentido não é ruim nem bom um microprocessador não é ruim nem bom uma transmissão as terras raras que nós temos em abundância no Brasil pode ser boas ou ruins em si mesmo ou não são depende do uso mais longe do microfone a minha primeira exposição foi o senhor Ramonelli também de tal maneira que um pouco vou dispensar isso de tal maneira que essas advertências iniciais elas são importantes não como postulado geral sobre como vamos elaborar uma política científica e tecnológica mas para pensar a miséria em que nós estamos metidos na nossa universidade e a miséria que nós estamos submetendo os nossos estudantes e a miséria e o sofrimento que estamos construindo entre os professores e os técnicos nessa universidade se estamos submetidos ao sistema capitalista e a produção de ciência e tecnologia que é necessariamente uma mercadoria e ela é uma mercadoria que a despeito do trabalho do cientista e do professor vai ser apropriada como tal queira ele ou não ele já se defronta com o sistema capitalista e com a totalidade no seu conjunto e aqui nesse caso cabe pensar uma característica essencial do sistema em escala global esse sistema funciona tal como na Romaax no manifesto comunista de um lado pobreza e do outro lado riqueza colocando países periféricos a países centrais países ricos a países pobres a produção da ciência do tecnologia e do saber do conhecimento em geral se dá no contexto de um sistema que opõe países centrais a países periféricos de maneira muito clara o grosso do conhecimento o domínio da ciência da tecnologia e do saber está concentrado nos polos centrais do sistema e esses países centrais vão elaborar um sistema global que os favoreça em absolutamente tudo tal como a produção de soja é absolutamente indispensável para a produção de proteína para a China e para os países centrais a produção do conhecimento vai se valer da mesma forma então essas são seis ou sete pontos que eu queria mencionar aqui como elementos de uma crítica à universidade todos aqueles que pensarem na universidade num mundo capitalista ou como quer o pensamento vulgar no mundo globalizado tem que pensar que nós estamos submetidos ao sistema mundial de produção de conhecimento esse sistema mundial de produção de conhecimento está intimamente articulado articulado no cotidiano do professor no cotidiano do professor aquele professor que pega um pós-doutorado numa universidade gringa nos Estados Unidos que pega uma licença capacitação para ir para a Austrália que pega o seu artigo para publicar nas chamadas revistas internacionais indexadas a coisa mais colonizada e absurda que apareceu na universidade brasileira a coisa mais grotesca ignorante e alienante da vida universitária brasileira os professores tem uma relação fetichista com a publicação e é preciso observar a natureza do fetichismo e dessa alienação eu postulo que esse economicismo que baila desinibido entre nós uma impostura intelectual completa tem uma razão de ser e essa razão de ser é essencialmente a quase nula função que o Estado brasileiro reserva para as universidades é exatamente porque a universidade brasileira não cumpre nenhuma função vital para a sociedade brasileira a universidade é absolutamente imaginável que nós encontramos e digo nós os professores encontramos uma maneira de justificar a nossa existência diante do orçamento e diante da sociedade em geral publicando papers publicando artigos publicando aquele aquilo que o Rambinelli mencionou aqui que nós colocamos lá nós não porque eu não faço isso denuncio não permito mas esse festival de citações das teses de mestrado de doutorado que mutilam a inteligência dos nossos estudantes quando eles estão no auge dos neurônios e dos hormônios criativos quando eles estão mais propensos para fazer nós adestramos a manada para que se comporte tal como nós criando aquele espírito de doutor que o Lima Barreto denunciou como nocivo a cultura brasileira como meio de alienação da nossa história do nosso povo do estado de onde nós estamos da região latino-americana um sujeito que está conectado tal como na economia colonial mais vinculado ao mercado mundial das revistas internacionais do que a seu próprio povo num dos tomos nós tomamos o trabalho eu tomei o trabalho de observar quais eram as áreas segundo a CAPES que admitiam mais revistas nacionais e internacionais e é espantoso observar que um órgão do estado brasileiro determina nos governos tucanos e nos governos petistas a mesma mediocridade o mesmo mandamento colonizado que façam com que a grande parte daquelas revistas que mais pontuam e que animam a pós-graduação brasileira sejam revistas estrangeiras nesse sistema mundial de produção de conhecimento a publicação de artigos são insumos para produção científica e tecnológica e aquele professor que descobre qualquer coisa eu dei o exemplo no tomo 1 da pesquisa sobre Copaíba que a Copaíba vocês sabem é um produto natural que não dá nos Estados Unidos não tem jeito de dar na China dá aqui nos trópicos e dá na Amazônia e recolhi aqui o depoimento do ministro Aloysio Mercadani de Ciência e Tecnologia que numa comissão do Senado se deparava com o seguinte fato estarecedor e como ministro de Ciência e Tecnologia cínicamente não tomou nenhuma medida e não há um reitor no país que seja capaz de levantar a voz contra essa política colonizante alienante imbecil entreguista entre nós se deparou com o fato de que quase 90% dos textos que investigam as propriedades analgésicas anticancerígenas etc da Copaíba são publicadas por autores brasileiros e que nós não tenhamos uma patente sequer os chineses tem 5 os ingleses tem 15 sobre Copaíba e nós não temos e se vocês pegarem a Copaíba foram por um conjunto de outros temas da flora e da fauna brasileira abundante da riqueza infinita e limpa como diz o nosso amigo Gilberto Vasconcelos sobre os trópicos pesquisados por autores brasileiros cujo resultado é dado de graça nesse sistema mundial de produção de conhecimento através das revistas chamadas internacionais lá não cansarei nunca de denunciar isso num país metropolitano como os Estados Unidos com tremendo investimento estatal na pesquisa como na China com tremendo investimento estatal em pesquisa tem uma associação entre Estado empresa multinacional e universidades e nós vamos dando gratuitamente todo esse conhecimento para esse complexo em alguns casos o pesquisador é agraciado com convite para passar uma temporada no país central para naqueles laboratórios desenvolver testes como aqui tenho amigos aqui da Universidade Federal que passaram temporadas inteiras no Japão buscando por exemplo meu amigo Edson buscando as propriedades anticancerígenas do chimarão da Eva Mar que a gente não pesquisa aqui mas ele pesquisou em dois pós-doutorados lá no Japão por que ele teve que ir lá? porque aqui não tem máquinas suficientes para fazer esses testes e eles são de alguma maneira caros então o Japão pagava e naturalmente ficava com o resultado da pesquisa naquela parte que ele conhece mas naquela parte que ele não conhece que ele entregou gratuitamente esse conhecimento e aqui contou no nosso sistema de pós-graduação como uma pontuação que talvez tenha colocado o seu orgulho acadêmico numa nota 5, 6 ou 7 embora esteja aprofundando a dependência o sistema da alienação da universidade portanto está na cabeça do professor e aparece na cabeça do professor como orgulho dele publiquei um paper numa international magazine dos Estados Unidos da Europa da Ásia eles vêm aqui e dão e o abobado pega isso e não tem outro nome é abobado é um alienado é um alienado por que que é um alienado? porque ele tem uma relação fetichista com a publicação não lhe rende nada de onde vem o conceito de fetiche? o conceito de fetiche vem do português feitiço o Marx não pegou lá porque ele estava na Alemanha na Bavária o Marx pegou porque ele leu Hegel e Hegel na introdução à filosofia da história universal mostra como o português no colonialismo africano chegava na África e dominava o africano no tráfico de escravos dando a ele produtos feitos pela mão que adquiriam na cabeça poderes mágicos e sobre o qual o africano no nível de desenvolvimento das forças produtivas menor que a Europa reconhecia aquilo como feitiço feito pelas mãos que ganha poderes mágicos na cabeça daí que o Marx tirou o fetiche tirou o lateral do reggae feitiço com cedilha vem do português e a rapaziada aqui que domina bem o idioma não entra nessa jogada o fetichismo a relação fetichista com o paper é a mesma essa que o Marx pegou lá e aplicou para a produção industrial do século XIX no meio da revolução industrial que ele analisou como ninguém é a mesma relação que o professor aqui tem como um operário tão alienado quanto um operário que não sabe que é do seu esforço da teoria do valor do trabalho que nasce toda a riqueza o sapato a calça o óculos o transporte o tênis a casa a luz o microfone a água tudo vem do trabalho humano mas o trabalhador não o reconhece como tal ele atribui ao empreendedorismo a capacidade empresária o crédito alguém que teve dinheiro alguém que teve uma ideia genial estava embaixo de uma maçã ele caiu a maçã ele descobriu ali uma ideia genial e começou a empreender ou que a acumulação saiu de poupando 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 e foi acumulando dinheiro um dia ele conseguiu dar uma cartada que é o que se ensina no nosso curso de administração e também no de economia numa parte aquela parte que a gente não consegue bagunçar o coreto se ensina isso o professor é universitário mas ele não é qualquer um o doutor em física o doutor em matemática o doutor em sociologia o doutor em história o doutor em geografia e o doutor em economia ele não percebe que ele está numa linha de produção e ele não percebe que ele atua exatamente como um operário na fábrica que não sabe que o conhecimento do mundo tem moléculas do seu suor como esse artigo que se pesquisa aqui em toda a periferia imagine a Ásia a África a América Latina pesquisando e mandando o resultado das suas pesquisas para os centros metropolitanos através dessas revistas e lá bem sentados em ar condicionado com programas permanentes sem cortes da ciência e tecnologia porque lá nos Estados Unidos por exemplo não só os orçamentos aumentam como o orçamento militar aumenta todo ano e o orçamento militar tem um grande componente científico e tecnológico hoje a China está prevendo olha o que é a miséria brasileira a China está prevendo nos próximos 10 anos criar mil faculdades de engenharia de informação mil aqui é um motivo de orgulho discutir o governo Lourdes não criamos tantas universidades escolas técnicas 45, 50, 60 isso serve para quê? a maior parte da nossa população fora das universidades com sistema de vestibular sistema de cotas quando nós tínhamos que liquidar como bem colocou aqui o Valdir exatamente o fim do vestibular massificar a universidade tal como o México tal como o Uruguai tal como a Argentina países tão pobretões quanto o nosso e nós aqui nos orgulhando de que abrimos umas cotas temos que colocar auditórios gigantescos lá no estádio do Figueirense coisa para massa para colocar a maior parte da nossa população são os mesmos professores que admitem essas políticas aqui que ficam falando que a sociedade é do conhecimento e se contentam com investimentos no conhecimento muito pequenininho e só se rebelam contra a situação como agora porque o maldoso tem cortou os orçamentos de ciência e tecnologia e ameaçou as bolsinhas da pós-graduação então começou uma revolta no sistema de pós-graduação brasileira agora agora há poucos dias o mundo universitário da pós-graduação descobriu finalmente que estávamos entrando num vale de lágrimas quando tem 24 milhões de trabalhadores sem emprego precarizados etc a universidade estava calada mas quando tocou no sistema de bolsa então parece que caiu o mundo aqui e não caiu nada como você vê a paz social reina aqui dentro está tudo tranquilo Kant continua sendo ministrado na maior paz social que ele podia ver e todos os outros autores Marx continua marginalizado aqui no CFH e sendo cortado lá na economia com a maior serenidade possível a universidade caminha bastante bem esse sistema mundial de produção de conhecimento ajuda a colocar riqueza no lado e pobreza no outro olha a tragédia o professor dominado pelo academicismo ele se orgulha de um paper publicado numa revista e ele é capaz de ir na farmácia comprar um analgésico que tem parte do seu trabalho sobre o qual o país paga royalties para as empresas estrangeiras tomar aquela aspirina que tem parte do seu conhecimento e se orgulhar no sistema de pós-graduação que o seu artigo estava publicado numa revista internacional sem entender que aquilo que ele paga na farmácia é fruto do seu próprio trabalho que ele é incapaz de reconhecer e esse mesmo doutor olha para os operários e é capaz de chamá-los de ignorantes esses operários esses trabalhadores como eles querem dirigir o destino da universidade do país se são brutos ele próprio um alienado de pai e mãe de quarteirão de país inteiro alienado não obstante o doutorinho dele esse país de doutos escroto incapaz de olhar aquilo que é essencial então essa distância que a universidade tem do povo não é em abstrato ela tem que ser tocada nas estruturas nós não podemos pegar essa distância como se fosse um problema de ordem moral temos que atender os marginalizados tal como Janine Renato Ribeiro o ministro por 10 meses da Dilma que criou a ideia de uma universidade inclusiva nada pode ser mais detestável que uma universidade inclusiva a universidade não é a sopa dos pobres a universidade não foi feita para fazer justiça social num sistema que é por excelência a produção da justiça social em escala planetária a universidade foi feita como uma instituição científica que tem que ter recursos permanentes e está submetido a uma razão de estado a crítica da universidade portanto estou me aproximando aqui do final é uma crítica da universidade que tem que revisar algumas das bandeiras muito populares entre nós eu tenho dúvidas e sérias de defender a autonomia universitária sérias aliás só reproduzo aqui esse texto maravilhoso de Álvaro Vieira Pinto que disse muito claramente porque ele é contra a autonomia universitária porque a autonomia universitária é uma forma muito simpática de blefar que se está lutando contra uma razão de escala em nome da liberdade acadêmica nada mais fraudulento do que o atual sabe o que que se estuda aqui nesse centro como lá no meu via de regra aquilo que tem financiamento do Estado os temas marginais só são estudados marginalmente aqueles sistemas que tem financiamento permanente na CAPS no CNPq nos editais no FINEP em alguns programas do Ministério de Ciência e Tecnologia em alguns programas do Ministério do Transporte lá no CTC a revisão dos portos infraestrutura etc esses caras que defendem com unha de dientes a ideia de que nós somos donos do nosso destino e não vamos admitir tal como Emmanuel Campos no Conflito das Fortunidades admitir receber uma carta de Frederico Guilherme II que nunca chega para nós e por uma razão elementar porque Frederico Guilherme II já não existe mais o máximo que a gente recebe é uma cartinha dizendo que o nosso projeto tinha mérito e não foi aprovado não tinha dinheiro disponível mas ninguém recebe uma carta do ministro dizendo olha tal coisa não pode cuidado com o que você está acontecendo isso não existe e quando recebe simplesmente desconhece o que é que esses ministros vão fazer conosco nada são os incapazes pilantras imbecis ladrões claramente assim não tem autoridade científica alguma intelectual alguma esse é o quadro que nós estamos submetidos e os professores então zelosos da sua autonomia intelectual supõem que podem não podem entregar a autonomia universitária e que ela é um valor absoluto em si mesmo está baseado no mito da liberdade de cátedra que embora exista hoje também existem duas condições que eliminam por completo os professores absolutamente livres para serem rebeldes manifestam um bom comportamento cotidiano que é espantoso nós somos totalmente livres nós as universidades públicas somos livres para estudar o que a gente quiser inclusive somos livres para dar o que quiser e muitos podem inclusive subverter a emenda do curso oficial e dar o que bem entender e não há um inspetor aqui nós no uso absoluto da nossa liberdade como disse meu amigo Fabi Lopes sacrificamos essa liberdade não em nome de uma razão de estado em nome de algo mais perigoso de um colonialismo intelectual que é filho direto do eurocentrismo daquilo que faz com que todo mundo conheça o principal pedagogo francês o principal politólogo estadunidense o principal filósofo inglês mas nunca aquilo que é nosso aquilo que é da realidade nossa aquilo que é vital entre nós e não autores de segundo eu duvido que Darcy Ribeiro talvez o maior antropólogo nosso ainda seja estudado aqui no CFH duvido e nós poderíamos estender por todas as áreas a não ser muito marginalmente quase para dizer consta-se que não ignoramos mas o grosso hoje sem uma razão de estado supostamente os professores exercem sua liberdade de cátedra a serviço de uma política colonialista e alemã é deplorável o que a gente encontra eu vejo na economia não vou nem falar aqui das misérias do CFH que são tão grandes contra as nossas lá está aqui meu diretor o Irineu na economia o grosso do estudo da economia está baseado em manuais de micro e barro from United States no final de cada capítulo tem exercícios que tratam da economia estadunidense agora é adequado porque todo mundo não tem emprego aqui vai ter que migrar para lá também então eles já são iniciados na área estadunidense tem um probleminha de fronteira e também de ter recursos para comprar o dólar que já está em 4.3 hoje e vai a 5.5 segundo a Bloomberg que está anunciando já aí numa trama tão previsível quanto quase certa hora nesse contexto como é que nós vamos entender a característica essencial das nossas economias que é o fato de que são economias subdesenvolvidas independentes se não estudamos a nossa realidade isso eu vejo num curso noturno e diurno de composição distinta o da manhã para as classes médias que não trabalham à noite para o proletariado que chega com sono na sala de aula e vejo lá a alienação igual dos dois bancos que são incapazes depois de 4 anos aqui dentro que chegam com entusiasmo completo na primeira e segunda fase mas na terceira fase entenderam as regras do jogo e já estão contando os dias em que tem que permanecer aqui aí descobrem como passaram os exames a característica do professor Arvinel a característica do professor Mildo a característica do outro com pele e consequência que é me zapada aqui isso não é eu me deparei essa semana com cartaz lá no sócio econômico que é realmente espantoso divulguei nas redes sociais do instagram e tudo mais vou até ler aqui pra vocês que é uma beleza eu fiquei realmente estarecido correndo e é um movimento que diz o seguinte já parou para pensar se você é feliz na universidade eu não sei o que é isso mas me chamou a atenção tão poderosamente que eu publiquei aqui pra dizer como é que alguém coloca isso primeiro se alguém pode ser feliz aqui saindo ali na Trindade no Pantanal saiu na rua como é que chama aqui na Laura Linhares a tristeza me afeta primeiro uma invencibilidade como essa segundo a ideia de que alguém pode ser feliz aqui dentro com um ensino alienante isso deve ser um movimento ultra-reacionário ou um programa oficial da reitoria não me espanta é dramática a situação da universidade como é que alguém pode ser feliz aqui dentro submetido a um processo de alienação a um colapso pedagógico dos nossos cursos submetido a esta razão acadêmica que é uma forma alienante terrível eu vejo aqui os alunos de relações internacionais é vocês os manuais de economia política internacional por exemplo o que que é aquilo eu sou leitor estudioso e crítico de Adel Smith e Adel Smith já fazia economia política internacional porque toda economia política inglesa já era internacional porque eles estavam nada mais nada menos preocupados com dominar o mundo e dominar o mundo por 100 anos e aí o pessoal de RI descobriu uma economia política que é internacional eu saí louco buscando aquilo pra ver se encontrava esse manual que é o que intoxica vocês lá e fazem com que vocês não sabem se o Brasil tem fronteira com o Chile finalmente ou não saindo do curso com essa dúvida é detestável a gente ri mas ri da nossa desgraça ri desse quadro deplorável em que nos encontramos de formas de avaliação obsoleta que estão submetidas a razão acadêmica em que os professores submetem os alunos não ao desafio intelectual e a potência crítica mas precisamente aos limites intelectuais e a nossa covardia política a lógica que impera na universidade é a lógica de submissão dos alunos ao comportamento dos professores isso é inaceitável e claro como é inaceitável a aceitação que os alunos tem disso é essa universidade portanto está submetida ao colonialismo na raiz eu sempre recordo quando aqui no CFH teve a rebelião do bosque não foi a rebelião do bosque o levante do bosque e achava incrível porque a despeito da atrocidade da entrada da polícia tudo isso consequência para alguns professores aqui do CFH tinha uma coisa lamentável os alunos manifestavam a rebeldia contra a polícia e uma aceitação completa da grade curricular e eu permitiria a entrada da polícia aqui total se tivéssemos uma rebeldia contra a grade curricular o que faz mais mal para nós a polícia que finalmente descobriu que na universidade se consome maconha eu fiquei estarecido que surpresa nossos alunos André que também gostam da marihuana as cifras sobre o tráfico de drogas é gigantesca influencia a acumulação de capital nutre os bancos de um circuito absolutamente indispensável aqui e nos Estados Unidos la ventania mágica em Colômbia em todos os nossos países um economista mais ou menos informado que significa que lê o valor todos os dias nem precisa ser culto basta ler o valor do jornal da burguesia sabe o quanto a droga e a polícia veio aqui e descobriu que realmente tinha três maconheiros que você pegava entra aqui uma rebelião total e eles enfrentavam a polícia casa climogêneo porrada e entravam em sala de aula paralelcâneo disciplinadamente eu aumento mas não invento essa história trágica saliento aquilo que me parece verdadeiramente inaceitável para todos nós romper na lógica acadêmica esse colonialismo que está incrustado disciplinado simulado como se fosse inteligência é uma tarefa nossa de lutar pela universidade finalmente a reflexão que nós temos que discutir hoje é possível é necessário defender a universidade brasileira eu digo essa universidade tal como ela está ela é indefensável indefensável nem preciso dizer que eu não sou a favor da sua privatização isso aí já é voltar para a idade média mas ninguém vai me ameaçar voltando para a idade média para que eu elogie o capitalismo como disse Marx é muito fácil ser liberal a custo da idade média quando que defronto com algo que fica eu não estou na defesa dessa universidade essa universidade tal como está indefensável indefensável porque não é uma universidade cujo centro é a reflexão e a produção de ciência para superar o seu desenvolvimento e a dependência uma universidade que não está aqui para criar um vínculo entre o saber científico e as necessidades da população exceto marginalmente uma universidade que pelo arcabouço científico e tecnológico as leis desde a inovação aqui do estado a FAPESC está aqui para criar uma casta muito pequena de professores milionários entre nós com escassa contribuição científica sou muito responsável por aquilo que estou dizendo está sendo filmado quero que fique registrado aqui uma parte dos professores enriquecendo brutalmente com essa universidade é um segredo eu gostaria de saber como eu trabalho diuturamente não falto me dedico o professor Rampinelli nem falar que é mais disciplinado que eu e não enriquece tem alguns aqui que ficam ricos manejando orçamentos gigantescos numa promiscuidade entre o estado a empresa a cumplicidade dos colegiados a falta de fiscalização dos organismos centrais da universidade gigantesca como defender essa universidade e veja não é que eu esteja contra a relação entre empresa privada e universidade quero dizer que foi escândalo de um esquerdismo de quinta sou favorável depende para que objetivo e qual política científica tecnológica atendendo quais necessidades uma universidade num país desenvolvido vai ter que ter relação com todos os organismos inclusive com os empresários o que não pode dizer que nossa relação com a sociedade é com o capital aí não e o capital tem que ser disciplinado tal como é nos Estados Unidos tal como é na China e o capital ela não sai desinibido fazendo o que quer com a moeda de candidato meirelles de candidato bolsonar todos os candidatos falando de liberalismo aí de quinta categoria então veja a nossa situação essa universidade é indefensável então a forma específica de defender essa universidade agora não é outra se não fazer a crítica implacável do seu colonialismo do eurocentrismo que dirige a cabeça dos professores da falta de consciência dos professores pesquisadores que envolve os alunos porque pesquisam junto conosco técnicos junto conosco que ignoram o rumo da política científica brasileira e que só se defrontam com a política científica e tecnológica para reclamar mais verbas e nunca para discutir outro rumo da superação do subdesenvolvimento da dependência etc é isso que nós precisamos então nós precisamos de um novo tipo de professor e precisamos de um novo tipo de aluno que os alunos abandonem esse bom comportamento essa apatia inaceitável esses alunos que estão aqui com a promessa de que vão sair doutores etc o Brasil está produzindo 8 mil doutores por ano e eles estão sendo o que? chofer de Uber esse descolamento essa denúncia que é feita aqui para dizer olha como é que pode um doutor dirigindo um Uber eu disse em vários casos que dada a qualidade na nossa programação é o máximo que ele pode querer dirigir um Uber ganhar a vida dignamente na tristeza que é dirigir 14 10 16 horas diárias que é barra pesada da vida dos trabalhadores então nós não podemos justificar a nossa existência 8 mil doutores como está agora todo esse debate nas eleições presidenciais precisamos investir em baixo antes era estava muito tem que investir em cima agora tem que investir depende da eleição investe em baixo o cobertor é curto aqui cobre o pescoço deixou os pés de fora cobriu os pés de fora agora os professores não podem reclamar só recursos é uma luta economicista que é uma luta que reproduz o sistema nós vamos ter que lutar pela universidade necessária que ia terminar com isso a universidade necessária do Darcy Ribeiro aquela que foi liquidada pelos militares e pelos civis aqui entre os quais precisamente aquele sujeito que dá nome ao campo da Unicamp Zeverino Vaz civil espertinho é um intervençor na UNB mata a experiência da principal universidade nossa e vai reproduzir na Unicamp um modelo de universidade ultracolonizada a serviço dos interesses metropolitanos e da classe dominante brasileira nós vamos precisar lutar por outra universidade e precisamos dizer aqui e agora que essa universidade acadêmica é uma impostura intelectual e que essa universidade acadêmica está matando o desprezo de alunos e professores pelo intelecto por ter ambição intelectual por ter projetos científicos mais ousados aqueles que toquem no nervo da dependência e do subdesenvolvimento aqueles que enfrentam o imperialismo estadunidense que tudo corrompe com uma bolsa com um projeto de pesquisa ou com um convênio e uma parceria entre algum centro nosso aqui que é necessariamente passageiro a experiência da universidade brasileira mostrou que não é internacionalizando a universidade brasileira esse postulado medíocre e criminoso dos reitores que ficam postulando que a universidade tem que se internacionalizar quando que a universidade precisa precisamente ser o oposto se nacionalizar o exemplo está aqui dado entre nós o centro tecnológico da aeronáutica e o ITA criado aqui pelo montenegro o nosso aviador nacionalista o que ele fez ele saiu daqui e foi para uma grande universidade de Grêmio foi para o MIT olha só anos 50 isso sim é que é visão não essa coisa reacionária atrasada gangsta de colocar nossos alunos seis meses numa universidade para aprender alemão, inglês, alemão, francês ou espanhol e internacionalizando sua cabeça que não serve para nada serve só para isso aqui selecionar alunos que vão trabalhar para as empresas metropolitanas e vão ser convidados dando aquilo que nós temos de melhor a inteligência de nossos alunos a sapiência deles a vontade deles o entusiasmo juvenil para as potências capitalistas e aí o que fez montenegro? fez o contrário foi lá no MIT olha os reitores tinham que escutar isso aqui filma aí e vamos mandar para eles uma breve esperança que tem duas moléculas de lucidez o que eles fez? montenegro foi lá no MIT e falou que o doutor Smith o chefe do departamento de aviação e elétrica e disse para o cara olha eu estou afim de fazer lá no Brasil o centro tecnológico da aeronautica o instituto tecnológico da aeronautica lá paulista um centro que foi um dos mais importantes nossos muito bem a mesma coisa que o Miguel Nicolero está fazendo no Rio Grande do Morte agora com o projeto de neurociência que ataca precisamente o sofrimento humano de quem tem paralisia e ele está fazendo isso ele é um dos cientistas mais importantes do mundo qualquer publicação dessas aí comerciais coloca ele entre os 100 principais eu sempre disse o único problema do Nicolero é que ele é palmeirense mas eu nem vou brigar com isso ele pode ser atudo qualquer coisa o que ele fez? montenegro foi lá e disse olha eu tenho um projeto para desenvolver um centro de tecnologia no Brasil e gostaria que você me mandasse um aluno voltou uns 5, 6 dias depois chegou lá e disse escuta você leu o projeto e falou muito bom tem alguém para me mandar? e o doutor Smith disse sim eu mesmo quero ir para lá e veio ele mesmo para cá sabe o que é isso? mas o almirante montenegro foi lá esse mesmo que criou os correios André nacionalista seta foi lá e contratou o segundo na ministério de aviação dos Estados Unidos trouxe para cá naturalmente que a elite começou a boicotar de toda forma nem pagar o salário dos caras que vinha eles vieram para cá e trouxeram a inteligência para cá para trabalhar com quem? com os nossos engenheiros com os nossos cientistas para produzirmos aqui e não abobá-los em programas que eles tiram de ciência sem fronteira que dá uma viagemzinha para os nossos alunos uma bolsinha para nós professores dar uma navegadinha ali na Europa nos Estados Unidos sem trazer esses caras para cá para eles entrarem em contato direto com os nossos alunos trazendo a experiência vital ele veio para cá organizar o Instituto Tecnológico da Aeronáutica o Centro Tecnológico da Aeronáutica é claro com a arquitetura do Oscar Neymar fizeram uma coisa com ambição uma coisa ambiciosa arquitetura do Oscar Neymar o melhor do MIT para cá não é nós lá é eles aqui produzindo conosco sob as nossas condições e mais importante ainda a universidade deve ser nacionalizada porque quando chegou chegou a missão estadunidense aqui dizendo olha nós queremos passar toda uma geração da aviação de tecnologia da aviação para vocês inclusive os aviões sabe o que o doutor Smith disse? nem que venha de graça queremos vamos produzir tudo pegar alguma coisa dos Estados Unidos olha um estadunidense diz pegar alguma coisa dos Estados Unidos significa prostrar esse país por mais 100 anos um gringo tinha consciência maior do que todos aqueles que estão na universidade brasileira hoje a ideia que nós viemos de uma aldeia global uma globalização etc é uma das coisas mais alienantes que pode ser nós continuamos de ver o lado escuro do azul e uma universidade para cumprir a função de uma universidade necessária tem que brigar com a promessa francesa das luzes o século das luzes romper o colonialismo romper a concepção eurocêntrica e estar vinculado a um projeto nacional revolucionário um projeto que regina o país da dependência do seu desenvolvimento ou faz isso ou é cúmplice da ordem dominante muito obrigado abri um parênteses bastante rápido só para dizer que eu sou uma doutora precarizada terminei o doutorado não tenho emprego já trabalhei de assistente de cozinha a vendedora de loja e hoje recebo uma bolsa de pós-doutorado recentemente ameaçada pelo governo e esse é o nosso horizonte de expectativa me pergunto se essa formulação sobre a possibilidade de defesa da universidade como ela está também não serve para a gente pensar a democracia do nosso pós-ditadura tal como foi construída e tem sido administrada escreveu um quadro bastante trágico realmente do ensino superior da academia brasileira e isso é ainda pior porque no nosso país o ensino superior está concentrado hoje em dia mais universidades privadas do que nas públicas se na pública está esse caos as privadas já teve a experiência de lecionar lá consegue ser pior ainda que as públicas porque pouco investimento em pesquisa nem essa pesquisa marginalizada que mencionou acontece na maior parte delas então o cenário ainda é mais drástico do que foi pintado aqui não sei se eu assim eu vou embora hoje com vontade de chorar três dias seguidos né eu sou uma pessoa muito alegre mas eu dou um mestrado aqui na história né bem rapidamente eu tenho 52 anos então sou uma pessoa da prática eu vim pro mestrado agora com uma ambição de ser uma professora universitária diferente do que eu vejo né e eu não vou desistir só que o que eu queria aqui dizer o comentário que eu vou fazer é o seguinte estou muito desanimada porque eu pelo primeiro semestre que eu passei vou ser muito sincera aqui eu sofri assédio moral aqui dentro da universidade tá e aí depois desse assédio moral acabou nada se fez certo eu descobri que eu tava sozinha mesmo absolutamente sozinha que eu não podia contar nem com os meus amigos de grupo e nem com apoio de professores isoladamente contei com apoio um, dois né então a minha pergunta é a seguinte de verdade quanto tempo se gasta nos colegiados falando de aluno o aluno é central nesses colegiados porque assim sinceramente nós temos que ter um relacionamento com os professores pra construir realmente uma nova universidade mas a gente não vai sair desse círculo vicioso a gente só vai ficar no discurso e na prática nada parece acontecer e foi isso que aconteceu comigo nesse semestre que passou porque justamente eu quis ser uma aluna diferente que contestava o professor que discutia só que eu que ia acabar acontecendo ao contrário eu só tomei na cabeça por ser assim então agora o que eu vou fazer eu quero terminar meu mestrado eu vou fazer o que vou virar alienado tem que ficar lá então a prática como se faz pra sair disso porque senão a gente vai mais uma vez sair daqui desse debate triste chateado e voltar pra nossa vida normal amanhã universitária que não sai disso bom meu nome é meu nome é Charles sou quase condenante professor já sabe é assim eu indo em engenharia meu mestrado foi na engenharia eu faço doutorado foi na engenharia também e eu lembro que eu vi na graduação cinco anos um dia você vai sair daqui e vai conseguir um emprego bom que falava na Petrobras nacional vai conseguir um emprego na Volkswagen né e era assim eu esses dias eu fui no CTC parece que não passei lá né porque o que me marca mais foi as matérias que eram difíceis e não boas tem uma diferença grande né tem matérias difíceis e boas né e isso assim ó eu lembro que em 92 eu vim pra cá eu me ensino ainda era diferente da universidade mais gente questionava alguma coisa mais gente e até eu leciono uma universidade particular é agora eu também não sei se é o tem que partir dos professores ou dos alunos qual que era saída também vamos lá bem é é porque discute pouco o que tem as regras de seleção e as regras de seleção está tudo estabelecido agora está estabelecido inclusive o contato prévio do candidato com a chamada linha de pesquisa e com o pesquisador de tal maneira que defender a liberdade acadêmica nesse contexto é calar sobre essa impostura que a universidade convive todos os dias com qual objetivo basicamente da sua autorretrodução o que fazemos nós criamos doutores para reproduzir a universidade tal como está eu queria fazer duas considerações sobre as perguntas e observações de vocês a primeira Suzana há um colapso da função do professor na universidade brasileira eles não confessam mas já não sabem para que servem servem a despeito da sua ignorância sobre a sua função aqui defendem punhas e dentes que fazem o melhor que sabem o que tem que estudar para os estudantes mas colapsou a figura do professor por que inclusive para aqueles que defendem Paulo Freire Paulo Freire conhece muito pouco esse é um sujeito que está cada vez mais rarefeito aqui também é Paulo Freire que é um cristão mas que deu uma sacada a partir de quem? a partir de Alberto Guerreiro Ramos o homem parentético que fez a cabeça do Álvaro Vera Pinto e que por sua vez fez a cabeça do do Paulo Freire a quem Paulo Freire chamava de meu mestre lá no Chile exilado mas se eu tiver que explicar tudo isso aí tem que começar lá pela santeria africana mostrar como é que veio chegou até aqui não dá tempo não é? a função do professor está colapsada por que? Paulo Freire denunciava a educação bancária a denúncia da educação bancária na qual o aluno é particularmente de uma peça passiva na qual o professor vai depositando conhecimento vai passando é tão assim que o aluno pergunta o que o professor passou na última aula o professor o que o senhor deu na última aula eu invalidando ele respondo nada não dei nada não dei uma caneta um óculos não tinha nada para dar não dei dinheiro nem pão nem nem marihuana nada porque a aula tem que ter uma relação ali de não é que de construção do conhecimento isso lá no CTC soa ruim porque o sujeito acha que ele é o xerife do bairro quando eu digo isso eu não estou abrindo mão da minha autoridade porque a minha autoridade diante dos alunos só pode ser uma não é a capacidade que eu tenho de reprovar o controle da presença só é uma é a minha autoridade intelectual essa é inegociante e essa em geral é claro que por um conjunto de razões um professor tem uma condição melhor do aluno o aluno tem outro enfoque eu que me interessa os meus alunos é é porque eles são eles trazem as demandas do mundo real nós já estamos confortavelmente instalados aqui numa carreira com salários assegurados com aposentadoria relativamente prevista vamos ter que matar o Temer etc fazer a discussão tirando isso tudo assegurado quem é que está na angústia na angústia não somente está vocês os alunos a Narsha que termina um doutorado e fica desempregado e que vai fazer um pós-doutorado para evitar o desemprego então isso colapsou o sistema uma parte se salva prestando serviço mas nessa relação que você mencionou aluno professor existe algo que é essencial o que um professor pode fazer para os alunos só uma coisa reforçar a autonomia intelectual do aluno os professores supõem que quando ele entrou na pós-graduação agora ele encontrou a verdade e a vida quase como encontrou Jesus a professorada é religiosa tal como o pastor da ideia da igreja protestante é uma concepção religiosa da profissão uma concepção religiosa da pedagogia assim como tem uma concepção religiosa da política é um horror o professor pensa tudo exceto em fortalecer a sua autonomia intelectual você em particular tem um problema mais grave você tem 52 anos é uma mulher madura passou por uma experiência profissional de vida etc e não é alguém que portanto pode substituir o professor e não é alguém que vai adotar docilmente o programa de pesquisa que o professor tem como se fosse uma verdade divina então ele prefere alguém novinho na qual ele possa moldar a imagem e semelhança da sua mesquinhez e da sua mediocridade eu digo isso implacavelmente quero repetir aqui não é que não tenha talento na nossa qualificação não é que não existam professores talentosos mas inclusive os talentosos são cativos não só de uma concepção autoritária de uma concepção autoritária e esse autoritarismo está aí porque os professores não querem fortalecer a autonomia intelectual dos alunos por lá os alunos tem uns meio abobados que quando tu faz isso eles já pensam que são aristóteles e ali em fraudes e que já começam e que podem fazer tudo sem a ajuda dos professores é um equívoco e outro é um equívoco dos professores que acham que os alunos não podem fazer nada sem a presença vigilante policialesca do professor passando as ora uma relação para o mundo que está aqui para uma universidade necessária só pode ser aquela que você me coloca na parede intelectualmente e eu te coloco na parede intelectualmente e que o tema da nota do seminário não seja esse instrumento de pressão mas um desafio intelectual em cada aula e que os alunos tragam para a sala dela aquilo que bem viveu na veneta e nós vamos ter que trabalhar com aquilo o ponto de partida do professor é a interrogação a dúvida dos alunos agora nós não estamos com isso abandonando o programa da disciplina o doutorado o pós-doutorado no projeto de pesquisa não, isso tem que estar a serviço do combate à ignorância e sobretudo de uma coisa de que o aluno pegue isso com entusiasmo juvenil do cacete que pegue e vá para as cabeças e o professor não cria ali um robozinho a seu serviço então essa é a questão e mais prevendo uma coisa muito importante de preferência que o potencial discípulo possa em breve superar o mestre para que essa relação discípulo-mestre não se transforme na dialética do âmbito escravo tão conhecida lá desde os tempos do hegelenismo esse é o grande desafio nem vou falar no que está se transformando em especial nas ciências sociais e nas ciências humanas os seminários de pós-doutorado até onde alcança a minha observação do resultado prático que são as teses são verdadeiramente lamentáveis eu de vez em quando ainda aceito participar de uma banca de doutorado e mestrado aqui e fora daqui e vi tese de doutorado produzido nos Estados Unidos no Canadá e em outras partes na Alemanha etc e algumas tradições que vem do alemão etc não é muito diferente do que está acontecendo no mundo há uma mediocridade completa aí que é mais aprender e citar do que fazer investigação concreta e pesquisa o conceito de pesquisa está rarefeito e entre outras coisas porque os professores nas ciências humanas fazem mais seminários do que aulas expositivas eu não abro mão de uma aula expositiva e numa aula de pós-graduação começar a duas horas eu dando o seminário eu puxando o seminário e depois abrindo para discussão com os demais o que eu vejo é uma distribuição de texto uma conversa mole que jora ali com alguns simulando que leram porque também aí começam os dramas da vida porque teve um filho porque o pai morreu porque a bolsa não dá porque tem um segundo trabalho porque mora longe torce para a time que perde etc é muita coisa então essa é a consideração que eu queria fazer e naturalmente que não estou aqui para dizer desista ao contrário mantenha-se firme crítica com o nariz empinado não se trata de desrespeitar os professores mas de colocar a real do mundo e da vida dentro de saúde e quanto ao Charles queria fazer uma última eu e o Cleiton uma última consideração nós estamos numa encruzilhada da vida política brasileira e eu digo que isso é muito ótimo é bom que assim seja vejam nós passamos oito anos dos governos tucanos com o Paulo Renato declarando uma guerra contra as universidades muito claramente aqui nós na universidade nós professores da universidade tudo fizemos uma greve de fome contra o Paulo Renato contra o Fernando Henrique mas cortaram nosso salário e nós mantivemos a greve cada dois anos tinha uma greve nós professores contra o governo do Fernando Henrique o primeiro ano do Lula ainda teve depois o Lula deu dinheiro para as universidades nenhuma maravilha mas nós saímos do de zero de maneira que as greves desapareceram e o Lula fez uma expansão que eu chamo degenerativa do sistema quem quiser dúvida vai lá em Chapecó para ver a da fronteira como é que está lá indo em Frangal Lula e Dilma deram dinheiro para a universidade o que o governo esqueceu de dizer foi muito bem eu dou dinheiro e vocês dão o que para o Brasil todos os governos petistas com a dona Marilena Achaui lá que agora descobriu quando a Dilma caiu a Marilena Achaui descobriu que o látis é um horror a filósofa municipal descobriu que o látis é um horror muito bem mudou o FINEP não mudou mudou o CNPq e a CAP não mudaram mudou o sistema de financiamento não mudou mudou o sistema de pós-graduação não mudou e mais o governo deu algum dinheiro enriqueceu alguns professores da universidade quero dizer o governo do Lula e da Dilma enriqueceu alguns professores da universidade que já estavam ricos durante a ditadura enriqueceram mais durante o Fernando e continuaram e não abriu a universidade e a pergunta que qualquer governo faria é assim eu dou o dinheiro necessário e vocês vão dar o que? vão continuar estudando Pierre Gaudier e John Rawls acaso vão continuar com os seminariozinhos? isso aqui é a questão o governo não fez o que significa isso camarada é que daqui de dentro não sairá nenhuma revolução é lá de fora que vem e ela já está em curso a revolução brasileira já está em curso por quê? porque o sistema não dá mais nada para a universidade isso aqui é o jornal de ontem olha aqui importação industrial cresce mais que produção mas sabe qual é a notícia aqui? a notícia é que o Brasil exporta muito pouco de alta densidade tecnológica muito pouco de média alta de média baixa e de indústria de baixa tecnologia é um desastre e o Brasil consegue um superávit comercial gigantesco a partir da exportação de produtos agrícolas e minerais nesse contexto aqui não precisa da universidade pode deixar Nárcia desempregado mais de 10 anos mas não só Nárcia que é historiadora os físicos os químicos os matemáticos os engenheiros não precisa porque um país que é um grande latifúndio exportador não precisa de engenheiros percebe meu caro Charles por isso que o CTC está de Cristo abaixo está de Cristo abaixo porque é incapaz de enfrentar a realidade brasileira a dependência e o subdesenvolvimento e daqui de dentro não vai sair nada olha o marasmo da universidade brasileira eu não nunca vi uma situação assim em tantos anos nunca vi nem durante a ditadura que eu era estudante aqui fui presidente do DCS do caderno de economia fui professor substituto percebe nunca vi uma universidade tão miserável intelectual e politicamente como a universidade brasileira isso não é obra do acaso isso não é um improviso isso é a função da universidade numa sociedade que aprofundou a dependência e o subdesenvolvimento que não pode aspirar a ciência e tecnologia porque está submetida a dependência científica e tecnológica não pode aspirar a cultura própria porque está submetida a indústria cultural metropolitana e não pode se não cumprir funções complementares quer criar aqui uma gigantesca inteligência brasileira de alunos brilhantes que nós temos de professores que são brilhantes alguns brilhantes nós temos aqui muito talento porque nós treinamos essa gente para exportar para os países metropolitanos para cumprir lá funções decisivas na NASA no Pentágono nas empresas transnacionais nos laboratórios das grandes empresas etc não aqui então só pode romper esse ciclo aqui quando as massas estiverem na rua pedindo cortando a cabeça do rei quando isso estiver acontecendo lá e já está em curso a despeito do que vai acontecer na seleção a seleção não muda a crise brasileira a burguesia não tem que colocar ninguém tem um projeto para a universidade não adianta exceto a caridade cristã vamos aumentar dar as bolsinhas para vocês vamos abrir umas varinhas a mais papapá mas uma função estratégica para a universidade brasileira precisa romper com todo o sistema e agora chegamos a uma lógica das situações extremas então eu agora paralisamos aqui dentro não tal como tu vamos manter a crista alta vamos manter o mínimo de ambição intelectual não vamos desistir para nada o baile está começando por que eu vou sentar agora agora é hora de nós tocar fogo no circo a rebelião que fala o Valdir mas está atento porque o nosso povo está lutando lutando clandestinamente a dor da gente não sai no jornal mas está aí a luta a luta de classe está intensa e a burguesia declarou uma guerra de classe contra nós essa boa nova só chegou na universidade agora que o orçamento está minguando mas o pessoal está pegando assim que é um probleminha de financiamento da universidade e não está pegando que é um problema de qual é o papel da universidade num país dependente e periférico não é um problema de orçamento de financiamento da universidade é um problema de qual é a missão da universidade num país pobre miserável colonizado submetido ao oricentrismo a dependência científica e tecnológica ou nos levantamos para isso ou não adianta se levantar e agora é absolutamente dispensado se levantar muito obrigado por vocês terem nos escutado discutido conosco obrigado agradeço obrigado Obrigada.